E a gente vai iniciando os trabalhos na feira de porco em Campina Grande, dia 27 e essa feira acontece toda quarta, logo cedinho pela manhã. E a mercadoria é a primeira de luxo, eu sei que agora são primeira mesmo? Primeira de luxo, tem um reprodutivo aí. Pô neguinho, esse lotozinho aí dá pra fazer a quanta? Isso aí é 240, 230, pegou-te eu vendo aí, viu? Agora são este, viu? São este de verdade. Pô neguinho, quantos dias estão? Estão com 50 dias de vida, viu? 50 dias aí. Isso, 50 dias. E ali tem 20? Não, ali é 28. Aqui são... São 8, né, neguinho? É, 8 é F1. F1 aí, gente. Tá uma mexidinha aí, neguinho. Tem conversa. Chega pra cá, né, neguinho? Chega pra cá que tem, viu? E agradecer a Deus por mais uma quarta-feira na luta, né? Última feira do ano, por Deus de alegria, né? E desejar um feliz ano novo a tudo, né? Desejar um feliz ano novo a cada um que... A todo mundo, né? A todo mundo que compra, que vende. A quem compra bacurinha, eu aqui me vende bacurinha. Que tá assistindo, né? Que tá inscrito no canal, que tá inscrito no canal, meus amigos, que sinta abraçado comigo, que Deus já abençoe você cada dia mais. E eu venho a realizar todos os seus sonhos, né? Isso, neguinho. Todos que também tem o alcance de Deus, né? Nem tudo que a gente quer, que isso que é bom pra gente, é bom. Tá de uma graça de Deus, né? Aquilo que tá na graça do Pai eterno, que é Deus, né? E a gente tem que entender que nem tudo que a gente quer é naquela hora, né? Isso. Tem que esperar um tempo pro Senhor, né? Isso mesmo, neguinho. E é isso aí, meus amigos. Manda um zap. Vai no meu contato, 91627597. Neguinho do Bacurinha. Se der, nós faz comércio. Se der, amizade é mesmo. Quer mais informação, vai no canal. Diz amém em ação, viu? Isso, neguinho. Valeu. São vocês que estão filmando a feira aqui. Com o Luiz, com a hora que é assim. Na cobertura em geral. Isso aí tem muitas coisas pra você ver no canal de hoje, viu? Vamos embora? Vai no meu canal, Neguinho do Bacurinha. Que ali você tem que conversar com a Ciclácia do Bacurinha. Vamos embora, um abraço e valeu. Valeu, tamo junto. Os animais de Rondinelli sempre é assim, pessoal. São extra. Coisa boa e a cocheira tá cheia hoje. Hoje tá bonito, viu? Aliás, tá sempre bonito, né, Rondinelli? Só de carcaça boa. Olha que matriz, né? Tem umas três matrizinhas daqui. Olha só essa matriz. Tá com mais de 20 quilos aí. Rondinelli, quantos dias tem essa matriz? Essa daqui tá com 60 dias. 60 dias. Eu tenho uma mais novinha que tá aqui, com 55. 55 essa aí. Mesmo assim, a carcaça é top. Boa de verdade. Quem quer coisa boa, né, Rondinelli? Coisa boa, com qualidade. E por aí. É aqui, pessoal. É aqui, pessoal. Fica 400 semelhinha. 400 semelhinha, Rondinelli. Aí a gente tá uma ajeitadinha. E o reprodutor, Rondinelli? Fica de 650. 650 aí, gente. Olha que machão lindo aqui. Olha só a qualidade do animal. Esse já tá com a mesma média de idade, Rondinelli. É na faixa de 60 dias aí. Tá com mais de 20 dias de apartado. Você que quer aumentar a sua criação ou começar, né, Rondinelli? Se quiser começar com coisa boa, com qualidade, com a genética, uma atitude selecionada, só falar comigo aí. Toda semana tamo aqui. Toda semana tamo trazendo coisa boa pros cliente. Aqueles que sempre vêm pra feira e que acham melhor comprar a venda, tá por aqui. Quem quiser falar comigo, eu mando vídeo. Dependendo da distância, a gente entrega. A partir de um, dois. Não sendo muito longe, depende da distância, a gente entrega. Na hora. Às vezes, tem Caruaru, né? Por exemplo, Caruaru, João Pessoa, às vezes não dá pra levar um, dois. Mas tem uns amigos que vem pra feira, na quarta-feira, e eu mando. O que importa é o negócio dar certo. Dá pra desenrolar. É, com a gente não tem enrolagem, não. O negócio é certo. Ô, Rondinelli, passa o número aí. É, 9185-6905. DDD 83 da Paraíba. E a gente vai vencendo mais um ano, né? É, Deus é maravilhoso, né? A gente passar o ano, concluir mais um ano, por saúde, por tudo que importa. Toda semana a gente tá aqui na batalha, todos os dias. Isso é muito importante. Eu sempre agradeço a Deus. É verdade. Por a gente tá aqui com saúde, né? E mandar um abraço pra meus clientes, todos em geral. Aqueles que me compraram o ano inteiro, outros que não me compraram. Aquela abração. Que em 2024 a gente possa estar na ativa toda semana de novo. Deus quiser. E valeu, Rondinelli. Valeu, Jair. Feliz ano novo, né? De bom pra você. Amém. Pra nós todos, né? Valeu. Bora, Marcondo, trabalhar. Bora, minha joia. Primeira. Primeira. Primeira de luxo. Olha a minha caminhão aí. A quanto hoje, Marcondo? 1.100. 1.100. 1.100. Pesando em torno de quantos quilos? 1.15, não quero. E tem o preço de vender, né, Marcondo? É, tem o sorrinho. 1.100 para a feira aí. Só vai ligar aí. Passa o número aí, Marcondo. 81, 7903. 26, 44. É, Marcondo de Orobó. Marcon de Orobó, aí. E desejar aquele feliz ano novo da galera, né? Feliz ano novo para a galera aí, viu? E meu amigo Nadinho. De Bujardinho aí, Nadinho. Nadinho, peça lá. Tem preço lá, viu? Pode ir lá e Nadinho lá. Procura o homem. Procura o homem lá. O homem é 24 horas do canal aí. Na hora. E aí, valeu isso? Valeu, meu amigo. Olha ali, ó. O homem é 24 horas do canal. O homem é 24 horas do canal. Vamos seguir mostrando aí. É a feira de suíno. Tem campina grande. Bom dia, senhores. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Caio. Quase acabando, né, Caio? Não, não tem ovo. 13 reais. Ah, 13 reais. É, 13 reais. Bom, aqui na medida, tamanho de festa, né? 65 quilos. 65 quilos na medida, né, Caio? Esse lote aqui já foi vendido. Tá separado. Telefone do amigo Caio aí, pessoal. 9998-0595-DDD81. Se eu mudar, tá aí, negócio ali. E aí, Roberto? Como é que tá o amigo? Tudo bem hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Quase acabando? É, tá praticamente acabando. Tá. Eu tô esperando pra entregar. Aí tá certo. Graças a Deus. Sai na quanto, Roberto? 13 reais. 13 reais. Agora, a partir da manhã, eu não sei mais não. E aí, valeu, Roberto. Obrigado aí, viu? Olha o pobre aqui, ó. Olha que lote bonito aí. Já tá tudo separado aqui, ó. Furo negociado. Ainda tem um monte aí disponível. O pessoal já tá marcando ali também. É, a feira de porco, feira de suíno. Bora, rapaz. E aí, como é que tá o amigo? Bom, hein? Eu gosto de três só. As três maiores. As três maiores. Ah, quantos são maiores? As 1.300, mas tem um chourinho ainda, viu? 1.300, mas tem preço. Tem chourinho. Preço pra vender. O que tá vendo aí, viu? Ela tá fazendo o quê? Quantos quilos de melho aí? 20, 60, 30. Chega pra cá, né? Chega pra cá. E aí, valeu, viu? Obrigado aí. Obrigado. E aí, eu gosto. E aí, Soselito. Já encerraram os trabalhos por hoje. Fica acertado, tá bom? Tudo em paz, né? Ainda tem uma. Tá com uma aqui ainda, pessoal. Ô, Soselito, quanto é essa? 850. Quanto? 850. 850. 850 aí. E só tem ela agora, né, Soselito? Daqui a pouco, pra cá, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E Rondinela tá dando a gaderia ali. Rondinela, já filmei ela ali, viu? Agora, o homem sempre trazendo animais de qualidade, né? Com certeza. Se você quiser ligar aí, eu pra Rondinela ou pra Soselito, pode passar, Soselito, contato. 913292. Falar com o Soselito aí, gente. Soselito, brigadinho. E a gente que deve agradecer. Saúde. E a gente vai vencendo mais um ano, né? Apesar das dificuldades dessas Soselito. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Feliz Tiago. E um feliz ano novo pro senhor, viu? Tudo que eu boto aí pra vocês. Diga, meu. Meu amigo Wost. Diga, meu. Tudo bom? Tudo bom, né? Como é que tá você? Tudo em paz, né? Tudo em paz, né? Feliz ano novo também, viu? Feliz ano novo pra todo mundo aí do canal. Um abraço forte pra todo mundo, viu? Valeu, Wost. Valeu. Valeu. Meu amigo Rosildo. Beleza, moral. Beleza. Como é que tá, meu amigo? Tá bom, graças a Deus. Ô, Rosildo, a quantas são as minhas? Já vendei. Só falta essa branca e a que ela tá deitada. Aquela que tá deitada e essa branca aqui, né? Isso. A quantas são as 6,8? 900 e 1.100. 900 essa, 1.100 a maior. Isso. E o choro? O cabo se ajeita, né? Tem que ser o choro, hein, né? Rosildo, obrigado aí, viu? Feliz ano novo aí. Tudo de bom, viu? Igualmente. Nakaria, às pute frio, ai? Affordable. Affiliado. burinupo. Meaja, Vermont. Do van, táš, tá? You. Do van, táš? Do van. Do van, triat, afiliado. Do van, táš, tá? I Анany. Do van. Do van, táš. Do van, táš.